Como cuidar do meu cabelo branco? Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui, gente, disparada, e eu sempre falo que não é um bicho de sete cabeças, mas sim, tem alguns cuidados aí que você precisa incluir na sua rotina, e eu vou te falar agora. A primeira coisa, evite ao máximo utilizar fonte de calor. Secador, chapinha, babyliss, babyliss é um troço que acaba com o cabelo, né, gente? Chapinha também. E se você for usar, utilize sempre um bom protetor térmico, tá? Antes, sempre, sempre, sempre. E evite ao máximo, gente. Eu, por exemplo, ó, chapei o cabelo, porque aqui em São Paulo tá muito frio e eu tenho o hábito de lavar o cabelo à noite. Então, eu passei o protetor térmico, sequei com o secador e vim com a chapinha, porque eu não sei fazer escova, tá? A minha chapinha leva por, o que agride menos, e tem um controle de temperatura, né? Então, eu sempre uso aqui nos 185 graus, isso é muito importante, gente. Outra coisa, não passa 120 vezes, né, a chapinha na mesma mecha, né? Não faz isso. Porque é isso que deixa os seus fios amarelados, né? Porque assim, gente, uma vez que você queima o cabelo, já era. Eu queimei o meu cabelo com o secador que tava desregulado, então você tem que sempre checar o seu aparelho aí. E assim, gente, foi terrível pra tirar e nem saiu tudo, né? Sorte que foi na mecha, aí eu fiz franjinha, cortei e acabou saindo. Eu consegui tirar 90% com máscara matizadora usando duas vezes na semana, coisa que eu uso a cada 15 dias. Então, tem que ficar de olho, tá? Melhor coisa é não usar, porque usar bem pouco. Grisalha, de chapinha e babyliss, não dá match, combinado? Segunda coisa, você precisa incluir um cronograma capilar na sua rotina. Principalmente as mulheres que estão na fase de transição, né? Aquele cabelo bicolor, tricolor. O que é o cronograma capilar? É você fazer um tratamento que contém hidratação, nutrição e reconstrução. Ah, mas o que é isso, Pri? É você ter três máscaras e não uma em três, porque eu acho que deve existir isso daí, né? É ter uma máscara só de hidratação, uma máscara só de nutrição e outra só de reconstrução. E também um parzinho de shampoo, né? Quando eu falo um par, é um par de shampoo e condicionador da mesma marca, né? É bem melhor, né? Quando o shampoo e o condicionador é da mesma marca. Também de nutrição, reconstrução e hidratação, beleza? Cada uma faz de um jeito, tá, gente? O cronograma capilar. Dá uma pesquisada na internet, tem vários tutoriais. Eu vou falar como que eu faço. Todo domingo, tá? Exemplo, no próximo domingo eu vou fazer de hidratação. Então, eu lavo com o shampoo, venho com a máscara de hidratação, deixo lá o tempo que tá escrito no rótulo, retiro e finalizo com o condicionador. Essa é a ordem correta, tá, gente? Shampoo, máscara e condicionador pra finalizar, pra fechar as cutículas, beleza? Aí no outro domingo eu faço de nutrição. E aí no outro eu faço de reconstrução. Apesar que reconstrução eu não tô fazendo muito agora. Eu tô fazendo mesmo hidratação e nutrição, tá? Que é a água e óleo. E humectação, né, gente? O terceiro passo é você humectar também o seu cabelo. Principalmente pra quem tem um cabelo ressecado. Meu cabelo, ele é normal a ressecado, né? As onduladas, aí meu cabelo é ondulado, se você não sabe. As crespas, né? Quem tem o cabelo cacheado também. É muito importante fazer humectação com óleos, né? Com óleos vegetais. Há diversas maneiras de fazer. Versos óleos também. Eu gosto muito de fazer com óleo de coco e um pouquinho de óleo de rícino, tá? Mas tem semente de uva, enfim. Tem alguns óleos aí. Só tem que tomar cuidado com os óleos que são amarelados. Pra não manchar os cabelos, né? Porque você deixa ali um time e depois você retira. Beleza? Quarto passo é você fazer um rodízio de shampoo, né? Eu indico aí pelo menos ter dois pares, né? De shampoo e condicionador. Então, se hoje você lavou o cabelo com shampoo, vai de hidratação, amanhã você lava de novo. Você lava com o de nutrição. E assim você vai mudando. Eu lavo com alguns aqui, porque eu tenho um shampoo pra cabelo ondulado, enfim. Quinto passo. Matizar o cabelo, né gente? Isso é muito importante. Isso sim é uma rotina muito importante. Eu já ouvi grisalhas que não matizam os cabelos, gente. Se você não matiza, escreve aqui nos comentários, que eu quero saber. Assim, no meu caso não é possível, gente. O meu cabelo fica muito amarelado. Eu uso matizador desde o início, gente, né? O cabelo em transição, eu usava um matizador. Eu também não sabia nem o que era isso. Eu achava que matizador era tinta, sabe? Tonalizante, enfim. E tem alguns matizadores no mercado aí. Tem prata, tem cinza, tem preto, tem violeta, tem azul. Bom, mas basicamente, acho que os mais utilizados mesmo, é o violeta, né, que é pra neutralizar os tons amarelados. E o preto também, que tem a mesma função, né? A diferença, gente, pelo menos no meu cabelo, é que o violeta, né, não dá pra ver direitinho, mas eu vou mostrar aqui, ó. O violeta, ele deixa meu cabelo mais branquinho. Por quê? Porque eu ainda tenho bastante cabelo escuro, né? Então, eu prefiro usar esse aqui, o violeta, tá bom? E deixa assim, mais aberto. E o matizador preto, né, mais escurinho, ele deixa um pouquinho mais fechado, né? Não deixa prata, mas ele deixa um pouquinho mais fechado. Eu ontem eu matizei, ó, tá vendo? Com a máscara preta. Então, é importante usar. Siga sempre o que tá escrito no rótulo, tá bom? Não vai passar lá e deixar 20, 40 minutos, você vai ficar com o cabelo azul, vai ficar com o cabelo escuro. Não faça isso, tá bom? Tem o shampoo matizador e tem a máscara, né? Eu, particularmente, prefiro usar a máscara, acho que hidrata mais e uso a cada 15 dias a máscara. Eu não uso uma vez na semana. O shampoo também uso, porque eu tenho alguns, eu utilizo uma vez na semana, beleza? Tem condicionador também, tá? Então, você pode comprar o shampoo, o condicionador. Eu prefiro usar a máscara, sendo bem sincera. Ai, Pri, eu tenho que usar a máscara e o shampoo matizador? Não. Porque, assim, você lava com o shampoo normal e aí você matiza. Não tem que usar o shampoo também, não, parzinho. Não tem necessidade. Essa é a minha opinião, beleza? Sexto passo, tem que proteger dos raios solares, tá? Vai tomar sol, vai pra piscina, praia, cachoeira, lagoa. Usa aí um protetor solar e também chapéu, porque amarela tudo, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. Ele é um fio mais sensível, tá bom? Sétimo passo, um bom corte, né? Um bom corte é tudo, né, gente? Eu adoro cortar o cabelo. Então, corte aí sempre as pontinhas duplas e tudo mais. É isso. Ai, eu sei que você vai me perguntar aqui. Pri, e o frizz? O que eu faço com o frizz, né? Gente, vamos normalizar o frizz, né? É difícil não ter frizz, mas se você tá com bastante frizz, o que que deu certo pra mim? Fazer uma equitação. O cronograma capilar, gente, ele já reduz, assim, 70%, né? Junto com a uma equitação também. Então, eu durmo com fronha de cetim, né? Eu não sei dormir com touca, mas eu durmo com fronha de cetim. Eu não seco meu cabelo com toalha, né? Não fico lá esfregando. Eu seco com camiseta, né? De algodão, já mostrei pra vocês, né? Já tive um vídeo aqui como que eu seco o meu cabelo com uma camisetinha de algodão, que é basicamente, eu tiro o excesso da água com a toalha e eu finalizo com a camisetinha de algodão, né? Ai, Pri, mas por que que você não usa a toalha de algodão? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque não é lisinho que nem a camiseta. Eu gosto da camiseta, me deixa usar a camiseta. Porque sempre que eu falo isso, mas por que que não usa a toalha que você não quer de algodão? Beleza? O que mais? Deixa eu ver. É isso, meninas, não tem muito segredo, tá? E olha isso, o cabelo branco é lindo. Bom, se você tem mais alguma sugestão, alguma coisa, comenta aqui nos comentários, tá bom? Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.